Prepara aí mulher, se você quer putaria O Lébis já convidou, convidou suas amigas E hoje você não vai, porque tomei rejeitou Mas as suas amigas vai, porque ela gosta de um caô Gosta de um caô, gosta de um caô Se você fala que é amiga, tem que saber das coisas certas Quando tu tá de traí das suas amigas, velho, me pega Vai certa pra provocar ela, vai quica pra provocar ela Olha bem na cara dela e fala bem Vai certa pra provocar ela, vai quica pra provocar ela Olha bem na cara dela e fala bem Vai certa pra provocar ela, vai quica pra provocar ela Vai certa, olha aí, não fala não Então provoca, provoca, então provoca elas Provoca, provoca, então provoca elas Queimando o troço da moral, agora que se enterra Então provoca, provoca, então provoca ela Queimando o trono da moral, agora que cê entende Queimando o trono da moral, agora que cê entende Prepara aí mulher, se você quer putaria O Lavi já convidou, convidou suas amigas E hoje você não vai, porque tomei e deitou Mas as suas amigas vai, porque ela gosta de um carro Gosta de um carro, gosta de um carro Se você falar que é amiga, tem que saber das coisas certas Quando tu tá de traí das suas amigas, vem me pega Vai senta pra provoca ela, vai quica pra provoca ela Olha bem na cara dela e fala bem Vai senta pra provoca ela, vai quica pra provoca ela Olha bem na cara dela e fala bem Vai senta pra provoca ela, vai quica pra provoca ela Vai senta pra provoca ela, vai quica pra provoca ela Então provoca, provoca, então provoca ela Queimando o trono da moral, agora que cê entende Queimando o trono da moral, agora que cê entende Agora vai ter que escutar besteira Vai escutar besteira Vai senta pra provoca ela, vai quica ela Vai senta pra provoca ela, vai quica ela